Oi, o meu nome é TH, eu sou do cenário, talvez eu rimo um pouquinho há mais tempo do que algumas pessoas que chegaram agora rimas que nunca foram assistidas, as antigas né meu mano, começou a acompanhar agora então cola com nós aqui no rimas elaboradas que a gente vai mostrar um pouco pra vocês das rimas antigas que não foram vistas talvez eu esteja nesse vídeo, ou não, vai saber, talvez sim, talvez não, eu sou um mero apresentador então é o seguinte, cola com nós aqui porque tá difícil, só tá complicado e a gente vai cada vez mais crescer e a gente precisa de você então bora de vídeo, muita atenção para esse momento é, desceu o like no começo do vídeo, eu não falei nada porque vocês já estão acostumados não fez também, faz agora, desce o like aqui pra ajudar a gente naquela meta de um milhão e mano, eu sempre falo, eu sempre tô falando, dá uma força aí por favor na questão da visibilidade aqui dos links que tem aqui embaixo isso vai ajudar muito no nosso trabalho pra gente poder continuar trazendo esse conteúdo pra vocês de verdade mesmo, sério, faz muita diferença arigatô, arigatô, e pra vocês que não conheciam essas rimas antigas e só estão acostumados com as novas rimas ou com as rimas que o pessoal manda hoje, mas que já mandaram antes a filosofia que fica é a seguinte cada macaco rima com seu fato obrigado meu amigo, vamos que vamos, até o próximo vídeo isso que você vai dizer depois do nacional, bateu em ninguém, vai dar boi você também, ah, esqueci, você nunca foi essa cara de polícia não vê, ó ele que veio falar de constância, falar de big pop eu não vou mostrar meu pau pra tu mas seu órgão genital, você tá tirando toda a sua rima do cu acho que ele perdeu, não tira a rima do cu, mas as rimas enfiam no seu você não gostou, com as minhas palavras atrassem o seu cocô sinceramente, você não pensa na cidade ele só fala de pão em cu, a jota tá na puberdade quando você falou que atrasou o cocô, essa é a resposta você não atrasou, o teu já que só tá falando o bosta todas as rimas que vem agora, aqui eu falo vanta cara blanca, só respeita as rimas que viram vanta parabéns, é que você pegou no meu pau e perdeu na noite igual que perdeu lá no nacional eu perdi o nacional, maneiro, mas até pra perder o nacional tem que chegar lá no primeiro é só que a diferença se assemelhe, até pra perder para os melhores cê tem que tá entre eles ele foi pro nacional, ele faz esse força, que ele não ganhou por isso, lá mesmo você foi pro nacional, parabéns, tá tudo bem é igual indo pro jor E eu entendo um cover ninguem Um, dois, 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 três, dois, um Ele nem me disse que o povo te gosta, então vai se fuder Gente já falou que merda apagar cachê Legal, mas eu sou ligeiro Eu entrei no futeiro e peguei uma puta Que nem entrou no futeiro Eu acho engraçado pro cara do lado Falou que mexeu de bala Mas presta atenção naquilo que cê fez improvisada Depois ele mandou umas quatro travadas Só mostra que errou o tiro e saiu pela culatra Otário, que eu molho na hora de atirar Fagou de pá e falhou na hora H É hora que os machão se tremem na quebrada Sua arma falhou e eu vim te cumprir de porrada É que minha história me deram a pálvula em vez do beat Me deram a munição de alto calibre, não ensinaram do rito Não falaram pra mim como que desmonta ou de novo montar Por isso que às vezes eu confesso que se minha garra pode se encravar No momento que isso for necessário, eu voltarei pra terra aquecer em raiz Onde eu posso ser frio, sem sentimento congelado, igualzinho Tecnail E sabe por que mano, nós fala que tive opção que você, outra opção que você Me deram bala, nunca me fui vender E eu vim de atirar com oito anos Mas mostrei para o meu pai que eu não tô precisando Minha mãe falou que eu não precisaria pra ser homem Hoje eu mostro pro meu pai que minha arma é um microfone Já tá subindo, vou tratar o meu Infelizmente ele não gostou do que eu escolhi Por isso mano, que eu falo sim, que ele é que não percebeu Que entre atirar com uma munição, atira o barras como um MC É, infelizmente meu pai não entendeu Mas pai eu te desculpei, o seu filho cresceu Você não me ensinou a crescer no microfone Então tem de comigo, como é que esse é homem? Seu pai disse não a atirar com oito O meu pai me conheceu apenas com sete Hoje em dia eu só posso falar com ele através da minha internet Ele disse pra mim como tá alimentado Tô boa, só come biscoito Quem aprendeu a atirar com oito anos nunca vai chegar no trinta e oito É mais, é mais, é mais Viva de três, dois, um Viva! Meu pai não dava, mas minha mãe me deu biscoito Falaram que eu não ia chegar no trinta e oito Mas pai, aprendi que o rap me sustenta Me deram trinta e oito E eu virei o noventa A diferença, parceiro É que hoje você morre e não vai ter revagem Rap é igual o game, só que isso não é Se você morrer, não tem segunda chance Não tem segunda chance, mas hoje tem segunda fase Porque eu mato um MC ruim na primeira É ele que ficou no quase Entendeu? Qualquer parada, meu mano Porque agora você fica puto Ele falou que ele é bombapete Porque ele é o MC Bávio Curto Cala essa boca, não é pra mim o curto Você sabe, então se acostuma Eu vou matar, vou matar, vou matar Você fala doido e não faz porra nenhuma Viu? Você tá ligado, parceiro E o rima em seu sagaz Não merece o ZDC Esse muito fala, esse muito faz Esse muito fala, esse muito faz Só que esse daqui merece se fuder Você não faz porra nenhuma Essa rima em 2010 era clichê Aí é foda, parceiro Por isso que pra mim você é o arrombado Quando eu não rima clichê Esse bombapete tá 100% desatualizado Agora, essa rima em 2010 Já era clichê E eu tomando o Danoel em 2024 E eu não sei ganhar a vida de você Viu? Olha a cutida Sabe o rima na moral Esse mundo da norte já tá bem fraco Vem lá mais um pouco Deixou de ser original O que você fazia antigamente Hoje você não faz Sei que eu tinha medo de você Alguns anos atrás O seu azar é que o tempo passou Você é o fantasma do passado Que já não me assombra mais Você tá entendendo Eu tô pra bater E por isso mano Eu sou tipo tio-fio Eu tô te batendo Mano é tipo piu-piu Igual a sua marca Eu tô tipo piu-piu Você não consegue Eu tô tipo piu-piu Por isso tá ligado Que a rima é tipo rara Hoje eu tô tipo piu-piu Você nunca aqui vai conseguir Ai eu papo neto mano Então disfarça Se você quer rima Com o que eu tava em MC Vem com ideia boa E não trocar fio sem graça Bora, 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 bora Não deixa não Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Tipo piu-piu Você amarela mano Tipo piu-piu O que eu te vai teima E gera piu-piu Arranca o seu crânio Tipo piu-piu Mas pensado na guima Do que tipo piu-piu É por isso que eu não quero Eu fiz nem um fio Você sabia meu mano Eu faço o que eu queria Fala da minha história Mas em minha história Você nem existiria Você sabe mano Que agora é sensinismo Eu sei como a massa de polo Quanto mais vai de mais cresce Então hoje eu derrubo Se a essência de gigantismo Sem trocadilho Cante, digita, né cita Se meu trocadilho É sem graça ultrapassado Por que que você me imita Para, repara Sabi, vai tomar no seu Eu não falei de fazes filhos E nem falei de disco Cante é das antigas Então eu sempre fui o disco Aí, bate o palma Aí, bate o palma Aí, bate o palma Logo desse vídeo Anda, me desculpa Mas quem você é muito stop Agora eu te mostro Meu mano Que quando eu fiz aqui na rede Você fez de tudo pouco Só não fez o hip hop Por isso meu mano Que essas duas rimas repetidas Sem sentido Ela só para no TikTok Eu já tava muito tipo Com o coveiro Mas agora eu volto pra gostar Que até o sub-inal morre Ou seja É por isso meu mano Que você é acéfalou Por isso que eu sou sincero Por isso meu mano Que eu sou zumbi Vou devorar seu cérebro Só que é foda Quando eu paro Pra ver todos os ex-oponentes Eu sou um zumbi Peguei o cérebro do vasco E o foda que eu comi Não tinha nutriente Não tinha nutriente no meu cérebro Só tinha neurônio Nutriente tem só na praia E hoje você mora Você já entendeu Por que vai arder Meu pai Está o seu corpo arde Ele falou que não dá pra enterrar Ele no cemitério Realmente meu parceiro Tá de boa Eu te derro em qualquer lugar O arrombado a noite Tudo que editam Fazer se tirar E aí a toa Cê já entendeu como é que é? O meu pai pegou E só de conter Ele falou que tava até tipo Poatran Só que hoje eu que vou bater em você Ele falou que ele é o Poatran Só que esse cara aqui é o arrombado Vou fazer comemoração do Papa Olha o grafite no poteado Grafite no poteado Você morda o meu mano Agora rima mais completa Eu trago a rima mais completa Desculpa você não cumpri sua meta É por isso que agora Eu mostro como o Vasco é aqui na minha frente Ele é muito otário Vou fazer igual o Poatran Atirei a ponte de lá E pro povo originário É Pro povo originário Mas não mandou a rima original Por isso que pra mim você é um otário Você mandou a rima Só que cê é um cuzão Porque mas não você deu o soco do Poatran Só que eu tenho a esquiva de balcão Esquiva de balcão Por isso meu mano Não tem que você é tonto Na improvisação Você na balcão Só de abrir direto Pra matar esse matapombo Por isso meu mano Que agora eu te mostro Como sem maldade Esse que é o caminho Você é um cuzão Vem com o ego grandão Pagote, balcão E termina sendo frango ou passarinho Eu não sou frango ou passarinho Eu não sou frango ou passarinho Eu não sou frango ou passarinho não Eu sou frango ou passarinho não Eu sou frango ou gavião Porque eu tenho até visão de água Todos os pássaros Vamos na pomba Que o grafite te vai tomar o pombão sem asa Você entendeu Qual que é a fita Por isso agora já calço a telha Eu sou boca média ali Eu fruto como uma borboleta E pico como uma abelha Pinto que eu vou uma bela sem maldade O meu mano agora aqui faz som Me desculpa mano, eu sou um militante Pegando esses pés do pesado Mike Tyson Achou que você não vai entender Até porque irmão eu improviso Já que eu sou teco, se me chame de George Ford Manda tem me siso e depois eu cozinho Vixe, ele falou que é o Mike Tyson E ele ainda falou que é o hip hop Ele tá igualzinho o Mike Tyson Tá aposentado e dá perto pra Tik Tok Jorana Gabut, mas já se fudeu Quase capaz a rapaziada Entra no meu bolso junto com o Coliseu Sem perder tempo, sem arrastar asa Desafiei você pra você apanhar na sua casa Pois sei que aqui também você é muito respeitado Em todos os cantos do RJ no meu estado Mas não dá nada não, hoje eu tô para jogar Eu nem tava no time, mas vieram me convocar Você é monstro, só que eu obrigo a te lembrar Que você nunca arruma nada quando o pai tá Depende, ô idiota Lembra que isso é batalha Tudo que vai e volta Até porque cê sabe, fala oposta Eu sei que aqui eu sou percebida A casa não é só sua, a casa é nossa Tá bom? Sem lembrar disso, seguimos com fome Como a casa é nossa Eu também dou as ordens Nenhuma coisa que você esqueceu, eu vou lembrar Como a casa é nossa, dá exemplo E tinha um pé no sofá Eu nunca tô com o pé no sofá Eu não tô dentro de casa Eu sempre tô a trabalhar Porque pra minha doença não existe remédio Alguns constroem a casa Outros sobem, outro prédio Só que você se fudeu Alguns constroem a casa Por isso que eu posso falar que esse barraco é meu Ou seja, é por isso que cê perde e pula a pinceira Sim, eu tenho meu castelo Píncipe do Gueto, meu castelo de madeira Essa rima aí, parceiro Eu mandei no nacional No mesmo ano que eu te tirei do estadual Você tem o seu barraco Big Mac te ataca Só que na noite eu vim pra chutar o pau da barraca E você é um tabaca Chuta o pau da barraca Por isso que agora tá chuva e tem um punchline na sua cara É por isso que agora eu te mostro Que aqui você não tá entendendo É frio a terra da garoa Chuta a barraca e fico no sereno Chuta a barraca e fico no sereno Ô meu parceiro, eu já cresci assim Se tá chovendo um punchline em mim Pode vir que eu peguei de mim Chove punchline, que eu sou muito maior Manda suas melhores rimas Que eu devolvo bem melhor Porque eu amo o que tá fazendo Você não tá demonstrando Ter todo esse talento É igual sou o Nudalzinho Que escuta esses dias na quebrada Já diz o ditado O gol de sem raiva é só uma cabra Bate, bota na terra da noite É, o bagulho tá louco 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 Cara porra do polizinho Que você tava aqui Era pau no cu da norte Agora aqui na sua frente Eu vou mostrar Mas não que essa porra é bem forte Agora longe da RJ Quero ver o que você tem pra dizer Mas se fala que é pau no seu cu A norte não precisa de você O bagulho tá louco 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 Tudo é questão de interpretação Se eu tivesse e não tiver irmão Como eu ganhei Eu virei um cuzão O bagulho tá louco 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 E aí, meu parceiro, pra eu chegar lá, eu fui convocado pela minha caminhada Sem maldade esse cara aqui, parece que acabou sua decorada A segunda já foi muito mais saca, eu não chuprei bola lá de ninguém Pra eu chegar lá, eu fiz igual os macos, cheguei e bem muito bem Ele foi muito bem, só que eu que sou o 01, você é meu segundo lugar Se preocupa com isso, que isso tá comum Ele foi convocado pelos caras, só que ele continua roubado Aí, negraia, chamou do jogador, porque esse aqui hoje tá lesionado Ele vai poder me lesionar, porque jogado ao bom desse jeito, meu parceiro, ele não consegue enfrentar Qual que é da fita, mano? Se ele é bom, você nunca é garantido Se você é foda desse jeito, ganha, pai, não reclama comigo Faz barulho, batulha da noite Rapido e rasteiro Rapido e rasteiro Posso jurados? Posso jurados? Posso? Jurados, 3, 2, 1 Dois votos básicos, um voto magrão, básico 1 a 0 Nada tá perdido Minha rima é tanto fogo, não apaga nem com mangueira Como escola de samba, e agora você cai Se é samba, eu te expulso pra sua casa, você vai, vai Realmente, é porque eu sou campeão Da minha casa eu vou, vou, com muita satisfação Essa vitória não existe, pois hoje não persiste Amor cidade alegre, pena que o Tavi triste Pois eu vou mandar bem, o Tavi não tá triste Aqui eu vou além, eu falei sobre vai vai e falei sobre bandeira É, cê perde na pincheira É, só que você não tem nenhum contexto Mano, então chama seu parentesco Porque uma batalha é como um enredo carnavalesco Porque eu sou nota 10 em harmonia Matando MC que só vive de fantasia Eu vivo de fantasia Te mando pra TQP Guiando você viaja como fosse CVC Porque hoje eu vou rimar Vim já para te matar Meu parentesco é a rum Rap é meu DNA É a rua, o rap é o seu DNA Então eu sou o seu pai Eu sou o Kendrick Lamar Isso era um carnaval Eu te botei pra dançar Porque eu sou o Mohamed Eu sou o mestre falar É, mas eu mando improvisado Se é salar, mas nesse jogo Sou eu que sou bugado Você não é o Kendrick Lamar Você é a Cotilde Kendrick Lamar Sente-se, se mantém humilde Bate palma, meu irmão Olha que pesado Eu tenho minha dicção Então você tá vendo o teu coração Ele para como um beat na palma da minha mão Eu troco o beat na mão Porque eu tenho na palma Você vai ver que eu tenho proceder E quando eu rimo eu vencer o teu karma É, eu faço o verso e é na palestra Quando o gato volta pro rato Não tem mais festa Não tem mais festa Mas eu vou preocupando Que ele não elabora e toquei Até porque eu vou pra dele Você sabe bem A festa eu faço agora Lembra da SMS Parceiro, eu causo a revolta Você não roubou o meu cheque Eu vim pegar essa p*** de volta Eita 3, 2, 1 Eu vim pegar essa p*** de volta E hoje eu pego o epazendo rima E você sabe que hoje eu te bato Ainda abaixo sua autoestima Ele falou que o coração tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco Na verdade não tá na palma Hoje você morre É de ataque, cadido E aí, tua rima decorada não me contagia Tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá comigo Ele foi pra Maria Eu perdi de você E eu perdi pra ela Seu verso é pior Agora a pergunta vai ser pra você Pra retarante Leva uma retada, doutor Repetiu a rima Mas você sabe bem que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria Olha que engraçado Nela eu bati também Vocês tão entendendo Como é que hoje eu tô sagaz A EMC de suporte Ninguém te suporta mais Eu não entendo Eu não compreendo Quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima Parece que virou crime fazer rima original Mas eu vou mandando bem Pois eu que tolero Três Maria no meu time Três Maria no inferno Ué, eu não tô entendendo Hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que Vocês roubam a rima Mas quem que pegou a rima do Tavim? Ah, pelo amor de Deus A que agora cê leva pavoro É que cê tá tomando o coro Cala sua boca, encolhe o choro O vídeo foi esse família Comenta aí se vocês curtiram O que vocês acharam do vídeo Qual batalha cês mais gostaram E o que a gente pode melhorar Se vocês curtiram a legenda Porque os vídeos desse canal São todos com legenda Sem falta E também deixa sugestões de tema aí E agora eu vou mandar o salve Eu não sei mandar salve rimando igual o TH Porque o cara é um mito das rimas Vou mandar um salve aqui Por Henrique Ramos E também para o MC Pietro E esse pessoal que assiste os vídeos Todos os dias E eles estão sempre comentando E comentaram no último vídeo Então eles receberam um salve E se você comentar nesse vídeo Tem grandes chances De você aparecer no próximo vídeo Que vai sair amanhã Então deixa o comentário E assista o vídeo de amanhã Que com certeza seu nome vai tá lá E é isso Muito obrigado pra assistir o vídeo até o final Cês são feras demais Tamo junto